Uma charrete trazendo um padre para a fazenda que o fazendeiro mandou. O padre era ventílico, mexia com bonecos, daqueles que botam a voz e o cabelo não vem nem mexer aos beijos. E o menino não sabia. Aí no meio de caminho o padre disse, meu filho, você sabia que os animais falam com gente? O padre querendo aprontar. O menino disse, não, eu nunca vi não esse negócio de bicho falar com gente não. O padre disse, é verdade. Aí eu passando no urubu, o padre disse, bom dia urubu, conhece esse menino? O urubu disse, conheço, ela da fazenda sempre está tirando pedra neu. Aí mais na frente uma vaquinha no pasto, aí o padre disse, dona vaca conhece esse menino? A vaca disse, eu conheço, ela é da fazenda, vem sempre mamando neu. Aí o menino se aperreou, não viu nem o padre falando, mexendo nos beijos. Aí disse, os bichos falaram, os bichos falaram. E o padre tomou falar com o bicho, quando vai perto de uma porteira da entrada da fazenda, tem um gramado verde, tem o V, acaba a cabrita tudo comendo. O menino disse, o padre, tá vendo aquela cabrita branca com uma mancha preta? O que ela fala adeus, não acredite não, viu? Quai, seu app de vídeos curtos.